Olá, galera! Tudo bem com vocês? Chegou a hora de ficar sabendo de tudo o que acontece de mais importante aqui na UFRN. Simulador da UFRN facilita o uso de cadeira de rodas. CT lança nova edição da revista Projetar. Museu de Ciências Morfológicas tem projeto para melhorar a acessibilidade. Eu sou Sara Maria e esses são os destaques do Drops UFRN de hoje. Vamos nessa? O Instituto Nacional da Propriedade Industrial concedeu à Universidade o registro definitivo para um programa de computador capaz de treinar paraplégicos e tetraplégicos para uso de cadeira de rodas. Desenvolvido em parceria com o Instituto de Ensino e Pesquisa Alberto Santos Dumont, o sistema é novo, não está disponível no mercado. O projeto surgiu da necessidade de tentar diminuir o risco de acidentes de cadeirantes, sendo capaz de proporcionar um ambiente virtual no qual o cadeirante tenha como fazer testes antes de pegar a cadeira de rodas. Uma ótima iniciativa! Deixamos os parabéns para os novos cientistas, que fazem parte da equipe de criação do projeto. O Centro de Tecnologia disponibilizou o 9º volume da revista Projetar, Projeto e Percepção de Ambiente. Conta com uma coleção que homenageia os 50 anos do curso de Arquitetura e Urbanismo aqui da nossa Universidade. A edição traz texto sobre o curso, pesquisa na área de projetos e mostra também alguns projetos de estudantes e professores premiados em alguns concursos de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo. Vale a pena conferir a edição. Veja no link da bio do Instagram, arroba grupo projetarufrn. Pensando em transformar o museu em um ambiente para todos, o Museu de Ciências Morfológicas tem um projeto de tornar o museu mais acessível para receber e compartilhar conhecimento com todos. O projeto está iniciando com a capacitação da equipe, para que se tenha o cuidado necessário com os visitantes com deficiência. Além disso, a proposta também prevê a reestruturação das salas do museu, com piso tátil e placas com braile. A ideia está alinhada com o tema que foi escolhido pelo Instituto Brasileiro de Museu para a 18ª Primavera dos Museus, edição focada em acessibilidade. Essas e outras novidades você confere no portal ufrn.br. O Drops UFRN de hoje fica por aqui. Nos vemos sempre nos intervalos da programação da TV Universitária, canal 5.1, da Rádio Universitária 88,9 e no Instagram, arroba pdc.ufrn, arroba tvurn e arroba ufrn.br. Até mais!